Música Essas eleições, eu espero que Sejam eleições que conseguem mudar alguma coisa Que sejam eleições mesmo ativas Que o Moçambique de verdade tem que mudar Da maneira como estamos a viver E estamos a viver muito difícil Porque as coisas estão caras Música Então, se o presidente eleito For a criar as melhores condições Que estamos a pedir já há mais tempo Acho que o povo estaria muito feliz Música 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 Música